Tem, 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 WebTV mais Damos Aurel, continuando o segundo vídeo de hoje, 5 de agosto de 2019, bem, como eu tava falando ali, o antigo campo de futebol, que é onde fica o posto de saúde lá na 15 de novembro, gente, esgoto a céu aberto, é, o que tá, é, constrangendo muito aqueles, os moradores ali da 15 de novembro, gente, é tá morando ali naquela situação, aquele mau cheiro, né, Então, as pessoas vivendo numa condição daquela, sub-humana, então, o que tá, um dos principais debates que tá acontecendo na rede social, esse assunto aí, do esgoto a céu aberto ali, frente o posto de saúde, frente o CRAS, é, em frente a escola, uma escolinha que tem lá, a creche, e ali por trás do mercadinho, né, muito conhecido por todos e todas aqui na 15 de novembro, mercadinho, né, que vocês, todo mundo conhece, então, por trás lá, sai, certo, água, e, de certa forma, vai pra praça, e lá, a buraqueira é grande, difícil até pra gente passar, né, eu passei várias vezes lá, e a buraqueira é grande, os esgotos,